Abertura 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 Muito obrigado por estarmos aqui a fazer então companhia e por uma entrevista que vamos apresentar algumas músicas duas antigas e deste novo CD, não é? Sim, sim, com muito prazer. Mostrar o trabalho, o novo trabalho Vamos apresentar a Goiana do Forró, não é? É isso aí Prontos, a gente já vai falar, ok, ok Olha, vamos começar com uma música que eu até gosto muito por acaso Sabes qual é? Não Não? Ah bem, pronto, ok Pisa na sua nega, meu amor não pisa Ela tem aquilo que você precisa Pisa na sua nega, meu amor não pisa Ela tem aquilo que você precisa Dá, 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 meu bem Aquela coisa boa que só você tem Dá, 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 meu bem Aquela coisa boa que só você tem Sua nega é uma menina que não vive sem você Não vive sem amar Tá louca pra te ver Sua nega tá querendo meia hora de prazer Pra aliviar a porra dessa vida de sofrer Não pisa na sua nega, meu amor não pisa Ela tem aquilo que você precisa Dá, 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 meu bem Aquela coisa boa que só você tem Dá, 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 meu bem Aquela coisa boa que só você tem Pisa na sua nega, meu amor não pisa E ela tem aquilo que você precisa Pisa na sua nega, meu amor não pisa E ela tem aquilo que você precisa Dá, 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 meu bem Aquela coisa boa que só você tem Dá, 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 meu bem Aquela coisa boa que só você tem Sua nega é uma menina que não vive sem você Não vive sem amar Tá louca pra te ver Sua nega tá querendo meia hora de prazer Aliviar a porra Dessa vida de sofrer Não pisa na sua nega Meu amor Não pisa Que ela tem aquilo que você precisa Não pisa na sua nega Meu amor Não pisa Que ela tem aquilo que você precisa Dá, 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 meu bem Aquela coisa boa que só você tem Dá, 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 meu bem Aquela coisa boa que só você tem Dá, 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 meu bem Aquela coisa boa que só você tem E, pois é, sim Ouvimos, então, a música Carita, qual foi? Qual foi? Não pisa na sua nega Pronto, ok Se tu dizes É, não pode pisar na sua nega Ok Olha, portanto É um prazer mais uma vez ter-te aqui na Rádio Musical E eu gostava de começar por saber quem é a Carita Max Eu sou natural de Paraúna, Goiás Vivi em Goiânia E já vai fazer 12 anos que estou em Portugal Não, tu não vives em Goiânia Agora vives em Portugal Estou dizendo Eu vivi em Goiânia Dei pouco de Goiânia vim para Portugal Vivi a minha vida inteira em Goiânia E de Goiânia vim para Portugal Já foi fazer 12 anos que estou em Portugal E estás a gostar de Portugal? Sim, sim, com certeza Está melhor do que Portugal Está melhor do que o Brasil com certeza Até a vida até tudo ou seja na matéria do trabalho principalmente no meu trabalho na música Aqui em Portugal graças a Deus eu fui bem acolhida e em todos os lugares que eu tenho atuado tenho voltado e tenho agradado o meu público o meu público que sempre me acompanha Portanto aqui em Portugal és a rainha do forró Por quê? É porque é por causa do meu estilo sertanejo eu pego música sertaneja antiga e canto em forró E tem uns lugares que eu toco e eles falam que eu sou a rainha da sofrência É sério? Você já me chamou de rainha Sofrem todos por ti Não, quem me dera Não, é por cantar música antiga que mexe que toca ou seja aquelas músicas que faz a gente chorar mesmo Como por exemplo esta Guarde o teu sorriso só pra mim Que eu te dou o universo em mergulhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã deste sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um e com você sou fã da vida Guarde o teu sorriso só pra mim Que eu te dou o universo em mergulhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã deste sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você sou fã da vida Quero convencer seu coração Que o meu amor foi feito pra você Quero te dizer Quero te dizer que essa paixão Não encontra outra forma pra dizer Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã deste sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um Sou fã dos fãs A voz de Carita Max Olha Carita Eu quero saber Então com quantos anos é que tu deixaste o teu Brasil? Com 26 anos Era uma jovem Ainda sou uma jovem Então Ah pronto Está bem Ok Mas saíste assim Vim sem mais nem menos Na aventura? Na aventura Antes de vir para Portugal Eu tinha uma dupla sertaneja A minha dupla durou 8 anos Aí como a Nayara parou de cantar A dupla chamava Carita e Nayara Nayara parou de cantar E eu segui Tive a oportunidade De vir a Portugal E eu vim Quando vieste para Portugal Já vieste naquela expectativa De cá ficar Ou vieste mesmo Só para conhecer E cá ficaste? Eu vim para conhecer Não tive Não estava assim Intensão de ficar Falei Ah vou lá aventurar Vou ver como é que é E pronto Se gostar fico Se gostar volto Portanto isso Já cá estás Vai fazer 12 anos 12 anos Muito bem Olha e depois Ao chegares cá A música continuou Na tua carreira Decidiste depois Gravar cá Foi? Fazer algum disco cá Sim E ficaste por cá? Sim sim Ficar por cá E gravar um CD cá Eu pretendo agora O ano que vem Se Deus quiser Gravar um CD inédito Cheguei a gravar aqui Dois CDs Que é esse último Mas só com regravações Mas agora estou a lutar Para gravar um CD inédito Já tenho as músicas Já preparadas E estou com esse projeto aí Quero ir levar ele adiante Portanto Quantos CDs é que tu tens Na tua carreira? Com a Nayara Foi cinco Que eu gravei com a Nayara Cinco CDs Um solo E mais esses dois E Ou seja Ao todo da minha carreira Vamos pôr aí Uns dez CDs Porque eu tive No Brasil Fora Nayara Eu tive A minha primeira dupla Foi Johnny e Carita Que eu cheguei a gravar Um CD com o Johnny E Carita e Carina Mas com a Carina Eu não gravei E depois A última dupla Foi a Nayara Foi Carita e Nayara Com a Nayara Cheguei a gravar Cinco CDs Quatro, cinco CDs E lá no Brasil Eu tive sucesso Ou é que estás A ter o sucesso agora? Bem No Brasil Como o Mário sabe É muita concorrência Tem muitos cantores Como se diz É só o Brasil Para todo lado Cada esquina É um cantor Tem um cantor Você vai no barzinho É um cantor aqui Você vai na outra esquina É outro cantor E todo brasileiro canta É, e todo sim Brasileiro É verdade Aí pronto Eu não vou dizer Que eu não tive sucesso Não tive reconhecimento Com a Nayara Que eu tive sim Porque com a Nayara Viajamos o Brasil inteiro E fizemos televisão Fizemos rádio Foi bem Foi bom Mas enfim Não foi aquele sucesso Que a gente esperava Porque é muito difícil É muito complicado Mas pronto Não é que Eu não desisto Eu sempre sigo Eu não desisto E pronto Muito bem Olha E há agora uma música No teu novo disco Que é Linda Demais Esta música Quisestes gravá-la Porquê? É uma música Que aqui em Portugal Em todos os lugares Que eu canto Tanto brasileiro Quanto português Pedem essa música É um sucesso Do Roupa Nova E eu Quis gravá-la Em Kizomba Ou foi dedicada Às feias demais Não O que é achando No Brasil diz assim Não existe homem feio Nem mulher feia Existe homem mal vestido E mulher mal vestida Se você for no salão Se você se arrumar Você fica bonito Portanto Vamos escutar Sim Que música é que vamos escutar Linda demais Ok Ok Só você me fascina Te desejo Te desejo Me inventa Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo De pedir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Linda Conta-me teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Diga quem é você Vem Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem Vem Fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa Me inventa outra vez Vem Conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Linda Vem Fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem Conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Linda Conta-me teu segredo Pro meu sonho Pro meu sonho Diga quem é você Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Linda Linda Só você me fascina Te desejo Muito além do prazer Vista Meu futuro em teu corpo E me ama E me ama E me ama Como eu amo Como eu amo você Livre Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Pois quem ama Pois quem ama Tudo pode vencer Linda Linda E é claro Continuamos aqui Com a linda Sim, ela Carita Max Olha, Carita Portanto, chegaste a Portugal Começaste logo a cantar Como é que foi isso? Sim, eu cheguei a Portugal Desculpa lá Eu vim parar em Portugal Através de um locutor De rádio Da Tropical FM Que é o Regis Que já morreu E eu conheci ele Pela internet E ele conhecia O meu trabalho E ele me fez proposta Ah, você não quer vir Para Portugal Para a gente divulgar O seu trabalho aqui E aí eu falei assim Ah, Regis Querer eu quero, né Se eu tiver uma oportunidade Não, se você quiser Venha Eu vou trabalhar você aqui Eu pago a passagem E vou trabalhar você aqui Aí eu peguei e vim Através dele Porque nessa altura Quando eu vim Já não estava mais A cantar com a Nayara Porque a Nayara A Nayara decidiu Encerrar a carreira E tu também paraste Há algum tempo então, não? Sim, a Nayara Quando eu estava cantando Com a Nayara Nós fizemos os últimos espetáculos E ela resolveu Falou que já estava cansada Não quis mais E, ou seja Ela já tinha a vida dela feita E eu, ao contrário A minha não tinha Eu vivia com ela Eu vivia com ela E tu tinhas sempre Depender dela Na memória também Continuares Não paradas Sim, não, nunca Era o que gostavas de fazer Na altura É isso E, portanto, viés para Portugal Aceitaste esse convite Sim, sim, sim E cá Então começaste a cantar É isso Daí, através do Regis A Tropical FM Na altura Ele me divulgou muito E o teu sonho era sempre cantar? Sempre, sempre A vida inteira Eu comecei a cantar profissional Ganhar dinheiro Com 13 anos Com 13 anos Agora tens quantos? 47? Acho Estou com 38 A me chamar de velha, Mário Não, eu só queria que tu dissesse Eu tenho 38 anos 38 Mais profissional na música mesmo Ganhando dinheiro Vamos dizer 15 anos Que eu estou assim Sentes-te neste momento Já realizada Ou ainda esperas Que surja Alguma coisa Mais importante Na tua carreira Ou esperas Alcançar ainda Aquilo que tanto desejas? Eu espero Ainda não consegui O meu objetivo Eu espero Consegui Sei lá Eu quero O meu sonho é conseguir Uma pessoa que aposte em mim E eu quero Ou seja Gravar um CD Como eu lhe disse Um CD inédito Num estúdio Num estúdio Assim Bom Um estúdio grande E eu queria uma pessoa Que apostasse em mim Falar assim Não vou Vou tentar Vou dar uma chance E me lançar Porque o meu sonho Aqui em Portugal Ainda não consegui É ir à televisão É o meu sonho De participar Num programa de televisão Até hoje eu não consegui Pois E televisão É difícil Porque são sempre os mesmos Pois é isso Infelizmente nós Que estamos aí Que também temos talento Eles não dão oportunidade Não dão Não dão Mas pronto Mas também Não podes Deixar esse sonho De parte Quem sabe Um dia Aconteça Olha Tens um jeito carinhoso Sim Eu tenho um jeito carinhoso Sim Muito bem Sabes o que é Que vamos escutar Sim Tem jeito carinhoso Essa música é muito bonita No Brasil Que foi gravada Pela dupla Jade e Jadson E eu regravei ela Nesse CD Em forró Que é o meu estilo Eu vou me esquecer ou ver se você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar Não sei se você me deu O povo só pra mim Como eu quero De novo um beijo ser muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Sua mão de mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu povo só pra mim Não me esqueceu O beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer Ou lembrar Que vivo O pedaço de conseguir Hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero De novo um beijo ser muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu povo só pra mim Como eu quero De novo um beijo ser muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Sua mão de mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu povo só pra mim As músicas que tu cantas És tu que as escolhes Tens alguém que te compõem Ou são músicas conhecidas Mas que tu gostas de cantar Bem, tem música A maioria são músicas conhecidas Que eu faço uma seleção também Até mesmo nos meus espetáculos Aquelas músicas que são mais pedidas no show Que o meu público gosta de ouvir Então eu faço uma análise Daquilo que eles gostam de ouvir Que eles pedem no show E pronto, escolhi E essas músicas também Faz parte da minha carreira Do meu, ou seja Desde o meu repertório Que é bem tocado Ou seja Em todos os lugares que eu vou atuar As pessoas pedem essas músicas Então foi isso Foi tipo uma seleção Que o meu público pediu E os espetáculos que te aparecem És tu que andas, portanto, a angariar Ou tens alguém que te arranja os espetáculos Ou és tu mesmo que vai bater à porta Não, sou eu mesmo Sou eu mesmo Infelizmente eu não tenho Como lhe disse O que me falta é um padrinho Um empresário Que possa acreditar no meu trabalho E apostar em Dar uma força Ou seja Apostar em mim Porque desde que estou em Portugal Tudo sou eu Eu sou a cantora Eu sou a empresária Eu sou artista Eu que faço tudo Eu que faço tudo sozinha Com a minha força de vontade E aquele desejo Ou seja De vencer Meus amigos Quem me conhece Fala Não, você é guerreira Você é humilde Talentosa E você vai longe com isso E isso é um orgulho ouvir É o reconhecimento Quando fazes os espetáculos Sentes que és acarinhada pelo público Que te vai ver? Sim, sim Com certeza Sinto Sinto carinho E as pessoas gritam meu nome Tem lugares que Principalmente no fim As pessoas vão do início E fica até o fim do show E quando está na hora de acabar Com o contratante Essa ideia é a última Aí o pessoal começa a gritar Não, mais uma Mais uma Mais uma E todo mundo grita meu nome Isso é um reconhecimento Isso é muito bom Não há dinheiro que pague isso O carinho do público Sentes-te, portanto E as músicas que vão aparecendo Em quadro Sim, em quadro Eu ensaio Faço o meu trabalho Dedico E, ou seja Meu show rola de tudo Sertanejo Forroque Zomba Funaná Coduro Música Pimba A única coisa que eu não canto ainda É fado e funk Isso aí eu não dou conta Mas pronto Mas é Quem sabe um dia Eu vou cantar fado Muito bem Olha Não precisa Tenho aqui uma música Que é Não precisa Essa música é da Paula Fernandes Que eu gravei No meu primeiro trabalho Que eu gravei aqui em Portugal Uma artista que gostas de escutar Sim, é uma artista que eu gosto de escutar E que eu me inspiro também Para cantar Que o pessoal fala Que eu canto muito bem As músicas dela Música Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer Demais Por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção A mais Pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga Não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga Não precisa Eu já sonhei com a vida Agora Agora vivo um sonho Mas vivem ou sonhar Como nos é Tanto faz Não diga não precisa Não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim Não diga não precisa Não diga não precisa Eu já sonho Eu já sonhei com a vida Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas vivem ou sonhar Não diga não precisa Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Eu já sonhei com a vida Eu já sonhei com a vida Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa É verdade Não precisa Bom, mas aqui precisamos sempre De ter uma artista Para fazer uma entrevista E hoje a nossa convidada É ela, Carita Max Olha, Carita Max É mesmo o teu nome? É Ou nome artístico? Carita, sempre meu nome Carita, só o Max Que é invenção E Carita com TH É, sim É mesmo o teu nome? É mesmo o meu nome É mesmo o meu nome Está registrado e tudo Então, não deixe mais o Max Só o Max que foi invenção Porque tanto que no Brasil Mesmo lá em Goiânia Quando eu que eu fazia dupla Eu sempre Meu nome foi Carita Carita na área Carita e Carina Johnny Carita E portanto Pretendes continuar com Carita É isso É um nome que te já Está dando Não digo fama Não é É lógico Mas te dá a dar Então É diferente É diferente Porque não tem nenhuma cantora Não conheço nenhuma cantora Com esse nome Então Para ser diferente Eu conheço Você conhece? Eu não conheço Está aqui à minha frente Está a ver Olha Carita Max Portanto Esperas não Continuar na música? Não pensas em desistir? Não, não, não É o que te dá gosto? É o que me dá gosto Sim E é o que eu gosto de fazer Neste momento Vivo só da música? Vivo só da música Sim Só neste momento Vivo só da música E a música Está-te a dar? Sim Ou pelo menos para o dia-a-dia? Dá Dá sim Dá para mim viver E dá para mim Ou seja Dá para me manter Ainda não tem ainda Para enriquecer Para me enriquecer Nem para juntar dinheiro Como isso não Isso não dá Mas dá para me manter Dá para me poder Ou seja, viver bem O dia-a-dia Isso Muito bem Olha Agora entrando um bocadito Noutras andanças Portanto Casada Não queres casar? Não Porque já foste Não, nunca casei Ah, nunca casaste Eu me juntei com uma pessoa Não deu certo Fiquei com essa pessoa Dois anos Não fui feliz Minha vida Não vou mentir Era só chorar Exatamente Não foste feliz Era só chorar Por quê? Porque ele não gostava Do que tu gostas Não, não gostava E era ciumento Era desconfiado Tacava coisa na minha cara Se eu merecer E eu não estou para isso Lógico que Eu espero um dia De achar a pessoa certa Para a minha vida Eu não quero ficar sozinha Para sempre Eu quero ter a pessoa certa Na minha vida Mas a pessoa que me compreenda E que me aceite como eu sou E que aceite Que tu és cantora E do que tu gostas de fazer É isso mesmo É isso mesmo Tens uma filhota Tenho Eu tenho dois filhos Um está no Brasil E aqui é a minha filha Daniela Mas a tua filhota Neste momento É a luz dos teus olhos É Ela é minha vida Se não fosse a Daniela Eu Sozinha aqui Eu já tinha Já tinha ido embora Já tinha ido embora para o Brasil Brasil não digo Eu já tinha ido para outros lugares Estados Unidos Por que todos dizem Que não voltam ao Brasil Porque está assim tão mal Não é O Brasil está muito Infelizmente O país é bonito Tão grande Bonito Bonito e tão grande Só que como você pode ver Na televisão Está muita violência Muita violência Muitos roubos E podia ser um país rico É com certeza Como diz Os grandes nomes da música Como o Mário sabe É do Brasil Grande nome Também música sertaneja Os grandes nomes da música sertaneja Estão na minha cidade Goiânia Ou seja Então é assim Eu não consigo Não consigo viver no Brasil Brasil para mim É só passeio Para rever meus amigos Minha família Meu pai E mesmo assim Fugida É Mesmo assim Fico lá e já volto logo Olha Ela chorou Chorou Portanto Ela chorou de amor Portanto Mas tu choraste de tristeza Foi Não foi de amor não Com certeza E portanto Foste buscar esta música Para Haja alegria não É lógico Com certeza Portanto Ela chorou de amor É isso mesmo Ela sentiu saudade Ela chorou de amor Ela chorou de amor Ela chorou de amor De que que ela chorou De que ela chorou De que ela chorou Ela chorou de amor Ela diz que sofreu Sofreu de solidão E por telefone E por telefone Ela pediu perdão E eu a perdoei Pra não Vê-la chorar Quando a gente ama É lindo Perdoar Ela chorou De amor De que que ela chorou De que que ela chorou Ela chorou Ela chorou Ela chorou De amor Ela diz que me ama, ela se soltou E por telefone ela se entregou Ela diz que vem e eu vou esperar Pelo telefone não dá pra se amar Ela chorou de amor, de que que ela chorou? E ela cantou de amor aqui na Rádio Musical Portanto já vi que para ti cantar é tudo, não é? É, com certeza, quem canta são os mares espantas no Brasil Sentes-te feliz a cantar? Sim, sinto feliz e alisada, amo estar no palco e é a minha vida Faço com amor mesmo e canto com o coração, com a alma Portanto neste momento nunca ficas triste, havendo música? Havendo música sempre tem alegria Até onde é que esperas ir? Espero conseguir meu objetivo, né? Que é ir mais longe, que é correr atrás É o meu objetivo, que é correr atrás e ser feliz na música Fazendo aquilo que eu gosto As músicas que fazes inéditas, portanto, e as letras És tu que as estás a fazer ou é algum músico que tu está a compor? Tenho uns compositores do Brasil Que inclusive fez a letra da resposta da música que eu gravei no CD Com a Nayara, que eu gravei com a Nayara, que é a mulher de programa Que chama Eu Me Garanto Que eu pretendo gravar ela, entendeu? E a maioria de compositores que eu conheço também lá de Goiânia E tem alguns também portugueses que me mandaram música também Então e qual é a resposta? Podemos ouvir aí um bocadinho só sobre o refrãozinho A resposta àquela que tu dizes que é... Sim, sim Já agora? Não seja tão boba de pensar assim Que a sua vida fácil não irá ter fim E que o meu marido vai te sustentar Perto de você eu me garanto bem Tenho categoria e você não tem Eu não sinto medo de te encarar Logo ele te chuta, você vai ver só Olhando pra você, confesso, tenho dó Você diz que é profissa, mas parece amadora Vai acreditando que você vai ver Que vai ganhar a vida vendendo o prazer A lei da gravidade é cruel para todas Eu duvido que ele possa ter coragem Para me trocar Vou dar volta por cima sem me rebaixar Eu vou rir com dele e te levar pra trás Você diz que mulher que vive de programa Não tem coração Mas a grande do seu nível sofre de ilusão Filha, você não pensa, é tola demais Isto sem música, claro, não é? Porque depois com a música é totalmente diferente Essa é a resposta da mulher de programa Que é uma música inédita isso Muito bem Portanto, essa música então vai estar nesse seu CD Inédito Inédito Isso, essa mesma Muito bem Olha, portanto, fizeste um disco com 11 temas Portanto, músicas do teu gosto Sim Achas que já começa a ter frutos este teu CD E o próximo dos inéditos que tu irás gravar Portanto, será o seguimento deste que te está, penso eu, a lançar? Sim, com certeza É isso mesmo Será o seguimento e que é um CD inédito E através desse CD inédito que eu pretendo, quem sabe, né? Subir mais Subir mais Achas que os inéditos é o que te vai dar a subir o patamar? É isso mesmo Com certeza Muito bem Então, e se me levaste para casa, o que é que fazes? Se eu levar você para casa, eu vou apanhar da sua mulher Eu ia pensar que ela ia me pôr em casa a lavar a louça Vê lá, vê lá Me leva para casa Foi uma música que estás a gravar Uma música que marcou a minha carreira no Brasil Cantas nos teus espetáculos? Sim, canto bastante Essa música marcou a minha carreira e é uma das músicas minhas preferidas Me leva para casa Me leva para casa, isso mesmo Pode chovar à vontade Cansei de ficar sozinha Na rua Na rua não tem carinho Me leva para casa, isso mesmo Me leva para casa 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 Que eu sei quem eu tanto procurava Meu amor, é você Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Bom, e ela não me levou pra casa É porque não tinha loja para lavar Olha, Carita Portanto, o que é que achas Que devas dizer mais Aqui aos nossos ouvintes Da Rádio Musical Eu devo dizer Ou seja, quem está nos ouvindo Eu estou muito feliz De estar aqui com vocês E divulgar meu trabalho E falar um pouco de mim E agradeço Quem sabe Quem está me ouvindo aí Pode ser um padrinho Alguém, um empresário Que esteja nos ouvindo Que também está em busca Procurando novos talentos Não digo pra lançar esse ano Mas quem sabe lançar o ano que vem Pra tocar no verão E se você gostar do meu trabalho E quiser entrar em contato comigo Pra gente conversar E quem sabe a gente trabalhar junto Estamos aí Eu estou aí disponível Pra poder fazer um bom trabalho É como eu lhe disse Falta só uma oportunidade Muito bem Mas há de vir Se Deus quiser Estou a lutar pra isso Espetáculos Graças a Deus Vai estendo Vou tendo Sábado agora Vou tocar em Lisboa Na discoteca LM Na rua Carvalho Araújo A partir das 23 horas No domingo Estou aqui no Sabores do Grinho Restaurante Amadora A partir das 20 horas E pronto Sempre estou fazendo espetáculos Sempre cantando De um lado pro outro E pronto Estou fazendo aquilo que gosto É mesmo aquilo que gosto Isso E também Quem quiser me acompanhar Pode entrar no Facebook também Tem lá toda a minha agenda E também às vezes Eu faço vídeos direto Cantando umas músicas sertanejas Cantando De tudo um pouco Até mesmo pro meu público Que tá me ouvindo Sempre quando eu faço vídeo direto Graças a Deus Eu tenho tido Dedicas aos teus fãs Dedico aos meus fãs E tô ali naquele momento Pra eles E tenho recebido muito carinho Tenho recebido muitos Muitos apoio E é sinal que Eu sou querida E isso me satisfaz muito Os teus discos Vão saindo? Vão saindo sim Vendo bastante no show Graças a Deus E vendo no show E através dali Quem sabe Nunca se sabe Pode ter ali uma pessoa Escondida Que vai lá pra ver O talento E que depois Se gostar agarra Eu sinto Eu tenho fé em Deus Que um dia Há de chegar Essa oportunidade Há de chegar Isso Olha És um bom prato Sim És um bom prato Um bom prato Gostas de tudo Gostas de tudo Comer É um bom prato O que é que gostas mais de comer? Cozida à portuguesa? Favas? Ervilhas? O que é que tu gosta? Não, não É isso que eu quero saber Eu gosto mais Eu não vou mentir Lógico que eu gosto mais Da comida brasileira Um arrozinho e feijão Isso aí eu não dou conta Mas assim Eu gosto muito de bacalhau Bacalhau alegareiro Bacalhau com natas Agora Desculpa Cozida à portuguesa Eu não dou conta É muito forte Uma vez eu comi Eu passei mal Caracol então Nem fala Não dou conta De comer caracol Eu só passo mal Só com o cheiro Mas tu tens que fechar os olhos Não dou conta não Pelo amor de Deus Vocês aí contratantes Não me ofereçam caracol Por favor Só caracoleta Caminhão Então bora Olha Portanto Qual é o teu clube? Tens clube cá em Portugal ou não? Eu sou bem fica Ah pronto Tinha que ser Sou vermelho Não ser Uma área de reparar Na minha rede social Lá no meu facebook Que eu sou vermelhão Que eu tenho chapéu Tem chapéu vermelho e tudo E também há de reparar Aqui no nosso Ah você também é bem fica Desculpa os esportinguistas Os esportistas Mas eu Cada um é de coisa É de cada um Mas é uma coisa interessante Quando eu vim Para Portugal É uma história interessante É engraçada Quando eu vim para Portugal Dentro do avião Por acaso do meu lado Estava um português E falou assim Então Brazuca Está indo para Portugal Falei vou lá conhecer Primeira vez sim Isso foi em 2005 E que time você vai Torcer para Portugal? Falei Estás a brincar comigo Nem sei que time Que tem em Portugal Nem sei que time Que tem aqui Lilo Ah não sei o que Torce você vai ser Benfica Falei Benfica Benfica é o nome do time? Sim Lá tem outros times Mas o melhor é o Benfica Você vai ser benfiquista Eu falei Tá bom então Eu sou Benfica E fiquei Olha agora temos aqui Uma música que dá Por tema Sem você Gostas? Gosto sim É da Paula Fernandes Dedico a todos vocês Ouvinte Muito bem Prontos Ok Se dizes que sim Sim Eu tô carente Eu tô carente desse teu abraço Esse teu amor Que me deixa leve Eu tô carente Desses olhos negros Esse teu sorriso Branco, feio e neve Eu tô carente Desse olhar que mata Essa boca quente Revirando tudo Tô com saudade Dessa cara linda Me perdendo Fica só mais um segundo Tô feito um mato Desejando a sua Madrugada fria Esperando o sol Tô tão carente Feito um prisioneiro E com pesadelo Um beijo sem paixão Tô com vontade De enfrentar o mundo E ser pra sempre Um guia do seu coração Sou a metade De um amor Que vibra Uma poesia Em forma de canção Sem você Sou caçador Sem cança Sem você A solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim Sem você Eu sem você Eu tô carente Desse teu abraço Esse teu amor Que me deixa leve Eu tô carente Nesses olhos negros Esse seu sorriso Branco feito neve Eu tô carente Desse olhar que mata Essa boca quente Revira no fundo Tô com saudade Dessa cara linda Me perdendo Fica só mais um segundo Tô feito um mato Desejando a chuva Madrugada fria Esperando o sol Tô tão carente Feito um prisioneiro Comigo um pesadelo Um beijo sem paixão Tô com vontade De enfrentar o mundo E ser pra sempre o guia Do seu coração Sou a metade De um amor Que vibra Uma poesia Em forma de canção Sem você Sou caçador Sem caça Sem você A solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim Sem você Sem você Eu sem você Sem você Eu sem você Sem você Eu sem você Sem você E continuamos aqui E continuamos aqui na Rádio Musical Com a Carita Max A Brazuca Oh Brazuca A Brasileira do Forró A Goiana do Forró Goiana do Forró E Brazuca mesmo Pode chamar a Brazuca do Forró Que eu sou brasileira É pronto Sou brasileira portuguesa também Já tenho o bem português Já sou portuguesa Já és portuguesa também Já sou portuguesa também Já tens as duas nacionalidades Já tenho E tenho uma filha portuguesa também Então Quantos anos é que tem a tua filhota? Nove anos a Daniela Nove anos a Daniela E também canta Já sabia? Também canta? Canta O que é que ela canta? Ela canta Gosta de cantar Que zomba Que zomba Oh Daniela Fazes uma surpresa Vem aqui Vem aqui Então lá Não tinhas medo Não tinhas medo Dá um alô para os ouvintes Olá Olá Então o que é que tu cantas? Que zomba O que? Badocha C4 Pedro E qual é que gostas mais? Os dois Então canta Só um refrãozinho de uma Só assim um bocadinho Vá Para eu ouvir a tua voz Só um pouquinho Olha Se tens Como é que se diz em português Os gernos da tua mãe Canta só um pedacinho Vem Vá lá Não tenhas vergonha Não precisa ter vergonha Só um pedacinho de uma música Vá Vá lá Vá lá Não duvidar Vou te fazer mudar Uma chance me dá Comigo tu vais ficar Vá lá Não duvidar A outra A outra A outra agora Já agora A outra Só um bocadinho Do Badocha Vamos lá Vai A Daniela Vamos escutar a Daniela Controla Controla Eu é Controla Cata dá mesmo Para Controla 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 Uh Dança comigo Tira do sério Faz o que eu te digo Estou a falar a sério Dança no tanto Feira mais perto Dança daquele jeito De jeito atrevido Sabes que eu gosto desse jeito De jeito Pra mim tudo é perfeito Perfeito Eu é Então baby Vem Não tenha medo Me agarrar Toque em mim Me aperta Me amassa Hum Assim não dá Estou a gostar Não consigo me controlar Tenho cuidado Para me cuidar Cata dá mesmo Para Controla 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 Opa Controla Controla Olha Daniela Responde-me só Uma pergunta Gostas de ouvir A tua mãe cantar Sim Eu sempre adorei Dás toda a força A tua mãe Para que ela Não pare de cantar Achas que é o sonho dela Sim Portanto Achas que Tu já és adulta E eu vou falar assim contigo Achas que ela está melhor agora Sim Está mais feliz A cantar assim Como está Nos verões Nos verões é quando Ela canta mais Porque no inverno É um bocadinho difícil Arranjar lugares Para cantar É É Mas ela se quiser cantar Canta em qualquer lugar Até na casa de banho Ela às vezes canta Estás a ver Portanto Achas que a tua mãe Deve continuar Sim Deve Muito bem Tu também devias cantar Olha Se calhar uma canção Mãe e filha Ficava gira A sério Não gostavas Cantar com a tua mãe Uma música Gostava Então Por que não Eu não sei as músicas Muito 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 bem Delas Mas não interessa Isso é uma letra Que se faz Mãe e filha Filha Diz Minha mãe Sou eu Que te amo Mais do que tudo Nesta vida Hã? Estás a ver É uma questão Sim Olha Foi um prazer Falar contigo Obrigada Agora vou falar Com a tua mãe Ok Qual é a música Que você mais gosta Que a mãe canta? Ah pronto Tua mãe faz a entrevista Controlar Mas ela controla o que? Não É a música Foi o Badalja Que escreveu E então Há muita gente Mas ela também canta Essa música que tu Canta Canta sempre Quer dizer Mais ou menos Às vezes Mais ou menos Às vezes Ou às vezes Às vezes Porque Tu já estás toda trocada Pois estou Então Estou com vergonha Mas vergonha de quê? Vergonha é roubar E não poder fugir Não é? Mas olha Agora vou ouvir O refrão da tua mãe Dessa do Badoxa Prontos Ok Faz favor Não tenha medo De me agarrar Toca em mim E me apertar Me amassar Assim não dá Tua gosta Não consigo me controlar Tem cuidado Tamigo e A Não dá mesmo Para parar Cada tá mesmo Para controlar Controlar E controlar Olha Carita Para terminarmos O que é que Queres deixar Em antena Aos nossos Ouvintes Quero deixar um abraço A todo mundo Que está me ouvindo Deixar aí também Meus contatos Meu contato para show Quem quiser entrar Em contato comigo Tá bom? Em câmara lenta Diz lá É 969411778 Só para espetáculos É para espetáculos Para namorar Não, não, não 969411778 Ou se não Pode entrar na minha página No Facebook Tem lá meus contatos Tem lá tudo E pode também ver meu trabalho Lá tem vídeos Tem tudo Se quiser Quem me acompanha Lá tem vídeos Dos meus espetáculos Tem vídeo direto Tem as minhas músicas Tem meus cartazes Meus fly Onde eu vou atuar É só me seguir Muito bem Eu posso também seguir, né? Pode sim Com certeza Agora vais para casa Eu vou para casa E você segue aqui Segue ali para a cozinha Olha Vamos terminar com Mulher de programa É Essa música marcou A minha carreira E essa música é inédita Que foi do meu primo Como é que eu sei? Pois E eu vou gravar A resposta dessa música Essa música foi conhecida Ah, é a tala É a tala resposta Pronto, ok Muito bem E essa música Eu dedico a todos os ouvintes Ou seja, aqui em Portugal Quando eu cheguei aqui Fui muito conhecida Por causa dessa música Que é um estilo calypso Muito bem Olha, um prazer Prazer foi meu Até breve Obrigado, Mário Obrigado a todos os ouvintes Da rádio musical Fiquem com Deus E já estamos por aí, tá bom? Beijinho a todos Obrigado por estar me ouvindo E todos os ouvintes Valeu Obrigado Beijinho da Carita Max Para vocês Ah, ó Daniela Despede lá Eu queria mandar um beijinho Para o meu pai Se ele estiver a ouvir À minha mãe Pela carreira E... Qual é a carreira? É a carreira que vai daqui Da Amadora Para... Não, é a carreira Que ela canta Ah, bom Assim é melhor Assim está mais bem explicado E queria mandar um beijinho Para as minhas tias Que estão no Algarve Muito bem Então até sempre Tchau 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 Eu não quero ficar com o seu homem Sua louca Só quero a grana dele Pra me sustentar Quero andar com ele E ganhar presentes Muitas roupas E a conta seu marido É que vai pagar Eu não procuro ele Ele é que vem E diz que está cansado De você, meu bem Até um apartamento Diz que vai me dar Vou me deitar com ele E ele vai pagar Por favor, não fique com raiva de mim Na minha profissão Tenho que agir assim Ele está comendo aqui Na minha mão E quando seu marido Quer me procurar O dinheiro dele Vou aproveitar Mulher de programa Não tem coração Eu não quero ficar com o seu homem Sua louca Só quero a grana dele Pra me sustentar Quero andar com ele Quero andar com ele E ganhar presentes Muitas roupas E a conta seu marido É que vai pagar Eu não procuro ele Ele é que vem E diz que está cansado De você, meu bem Até um apartamento Diz que vai me dar Vou me deitar com ele E ele vai pagar Por favor, não fique com raiva de mim Na minha profissão Tenho que agir assim Ele está comendo aqui Na minha mão E quando seu marido Vier me procurar O dinheiro dele Vou aproveitar Mulher de programa Não tem coração Mulher de programa Não tem coração Não tem coração Obrigado.